O que é isso? Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Vai DJ NPC Soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro Sou canada Vai DJ NPC Soca com vontade Soca, soca com vontade Vai DJ NPC Soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Se quiser tocar toque, se não quiser tocar toque Ele precisa de lançar mais uma, caralho, filha da puta Vai, ele pensaria Sabe que teu queridinho das piranha, né? Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Vai, DJ NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro suca mais Vai, DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Vai, DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, 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 machuca Me toca piroca, seu filho da puta Se quiser tá catar, se não quiser tá cachorro Ele precisa de lançar mais homem, caralho Ele é da puta Vai, ele pensa em mim Sabe que teu queridinho das piranhas, né? Vai, ele precisa, vai, ele quer o que bota Mas só tá hoje, só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca, machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Vai DJ NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro você Vai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Vai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, 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 machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Se quiser toca toca Se não quiser toca Ele precisa de lançar mais onda Caralho, filha da puta Sabe que teu queridinho da espiranha, né? Machuca, 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 me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 me taca peruca, seu filho da puta Ai DJ NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro suca mais Ai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Ai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, se eu fizer a puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, se eu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, se eu filho da puta Se quiser toca a toque Se não quiser toca a chuta NPC, sozinha, não sou mais homem Caralho, filha da puta Ai NPC Sabe que teu queridinho das piranha, né? Machuca, machuca, machuca Quero que bota na chuta Hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, se eu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Vai DJ NPC Soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro Sua canada Vai DJ NPC Soca com vontade Soca com vontade Soca, soca com vontade Vai DJ NPC